Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. O investimento total nos 25 caminhões é de R$ 3,4 milhões. A entrega dos caminhões ocorre ao meio-dia e meia na sede do Departamento de Infraestrutura Rural, Irrigação e Usos Múltiplos da Água, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre os municípios contemplados está TAPES, através do assentamento Lagoa do Junco Hugo Chaves Frias. TAPES 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 TAPES